Jogito! Jogito! Esta coisa mais emocionante que já aconteceu comigo... na minha vida! Bruno ao resgate! Ok, câmeras preparadas? Fantástico! Fique assistindo dali, tá bom? Grande dia com as estrelas... Eu vou te atirar na minha corda super forte, prepare-se! Vamos lá! Não, não tem jeito! Meus sistemas estão desligados, nada funciona! Poxa vida, mas eu queria salvar o dia! Cadê nossa estrela? Só temos uma hora antes de escurecer! Anda logo, supertrem! Eu vou buscar ajuda! Espere! Tem mais uma coisa que eu posso tentar! Hã? Essa foi perto! Caramba! Esta é uma habilidade bem impressionante! É verdade! Eu consegui impressionar o supertrem! Uau! Tente de novo! Desta vez você vai conseguir! Olha só isso! Bom trabalho, cidadão! Segure firme, supertrem! É isso aí! Continue puxando! Tremtástico! Você é meu herói! Uau! Espera até eu contar pros outros! O que é aquilo? Não me admira que o seu jato tenha parado! Olhe! Tente de novo! Supersônico! Agora, o que você quer? Hum... Mais borboletas! Hum... Borboletas são insetos, não são? Eu acho que sim! Não! Oi, Harry! Oi! Oh! Espelho, espelho meu! Existe algum trem mais belo do que eu? Não! Não! Terminei! Eba! Agora eu vou pintar você! Tremtástico! Então me faz parecer... Uma estrela de cinema! Pode deixar! Agora fecha os olhos! Ah! Que cheiro é esse? Sou eu! Pronto! Obrigada! Vamos mostrar pra todo mundo! Uau! Nós não estamos super trintásticas? Hum... Sim... Eu queria poder ver como eu estou! Ah! Mas você pode! Eu sei onde tem um espelho! Fechem os olhos! Vocês vão ter uma surpresa! Ah! Tá legal! Agora já podem abrir! Ai! Eu disse estrela de cinema! E você fez uma barba em mim! Bem, você não disse qual estrela de cinema! E afinal, olha o que você fez comigo! Na verdade, é bem engraçado, né? Vocês duas fizeram a mesma coisa! Ah! Vamos mais uma com a outra! É... Sinto muito, Zefi! Não foi nada legal! Olá, controlador do clima! Controlador do clima ativado! Olá, Dumba! É! Que legal! Perfeito! Controlador do clima! Tempestade forte, por favor! O mais forte que puder! O nível... É... 300! Atenção! Uhul! Uhul! Ah! 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 Controlador! Pare! Comando não aceito! Pare! Por favor! Ah! Pare! Pare, por favor! Tá muito forte! Ai, o que que tá havendo? Socorro! De cobertura! O controlador do clima tá fora de controle! Oh, eu sabia que essa coisa não era segura! Vamos pra casa! Eu tenho que parar o controlador, mas eu não sou forte o bastante. Espere! Christian e Harry são fortes! Se todos nós nos uníssemos, nós poderíamos vencer a tempestade! Está começando a ventar muito! Tá acontecendo algo estranho! É melhor acharmos o Wilson! Rápido! Oh, não! Eles nunca vão me ouvir agora! Wilson! Você está bem? O que está havendo? O controlador ficou maluco! Eu preciso de ajuda! Voar foi muito fantástico! Eu mal posso esperar até ir de novo! Gente! Sabiam que eu achei os propulsores de verdade no pátio? Não acredito! É mesmo? Sim! Venham ver! Meninos! Viu? É muito legal, não é? Sim! É fantástico! Como será que se põe? Eu acho que é assim! Sim! Viu só? Uau! É muito legal! E cabe certinho! É melhor tirar isso! Será que eu posso dar uma voltinha? Wilson! Isso é loucura! Eu não vou longe! Vou apenas pra cima e pra baixo! Ninguém vai saber! Mas o Superdrain disse... Cinco, quatro, três, dois, um... Fogo! Wilson! Pare! Viva! Wilson e o propensor voando no céu! Wilson! Volte aqui! E como é que eu viro isso? Eu não sei! Ah, para-choques! Por que eu não pensei nisso antes de eu voar? Wilson! Socorro! Não tenha medo! O Superdrain está aqui! Me ajude! Muito bem, Chugger! Eu estou no controle! Ufa! Obrigado! Segure-se! Eu vou te levar! Wilson! Eu estava tão preocupado! Você sabe como isso foi perigoso? Poderia ter sofrido um grave acidente! Eu sinto muito! Eu só queria voar e ser um Superdrain como você! Você não pode correr sem saber andar! Essas coisas levam tempo! Eu sei! Eu pensei que só precisava de uma aula! Parece tão fácil nos filmes! Eu não quero ver os macacos! Onde eu estou? Quem está aí? Macacos! Socorro! 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 Macacos! Macacos! Agora foi bem melhor! Mas eu ainda não fiz a manobra direito! Não se preocupe, Wilson! A prática faz a perfeição! Na verdade, estas bolas são os brinquedos dos macacos! Que tal vocês levarem as bolas para o Parque Safari? Vocês podem treinar mais no caminho! É! Nós vamos ao Parque Safari! Por favor, não arranquem meus limpadores! Socorro! Socorro! Por que está gritando? Você tem muito mais medo de mim do que eu tenho de você! Tudo bem, macaquinho! Não tenha medo! Não vou te machucar! Você é uma coisinha fofa! Sim! Você é meu nenenzinho! Tão lindinho! Isso é muito legal! Os macacos vão adorar brincar com elas! Então, macacos lindinhos! Quem quer brincar? Oh, que fofos! Acho que Emery estava brincando comigo! Macacos são incríveis! Ah! Ufa! Ah! Ah! Algum sinal do Rod, Vi? Eu estou muito preocupado com ele! Não, Ed, sinto muito! Mas tenho certeza que ele está bem! Ah! Assim está melhor! Ah! 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 Ah, não! Ah! 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 Não! Ai, minha traseira! Agora eu não vou pegar nunca! Ah! Ah! Obrigado Será que alguém pode tirar isso da minha boca? É um pássaro? É um balão? Não, eu acho que é o... Rod! Que bons ventos o trazem Eu peguei os ganchos Ai, amigão Eu devia manter minha boca fechada Nós vamos ser reprovados e é tudo culpa minha Olá, meu jovem e-mail Ah, Pedro Eu levei uma moça muito legal pra passear pela estação Foi muita gentileza sua, Emílio Não, não, você não está entendendo Ela é a nova inspetora O Nicolas Olho Vivo se aposentou O quê? E eu bem mostrei a ela todos os erros que fizemos hoje Pelos meus rebites Eu nunca mais vou poder olhar pra cara de ninguém Eu decepcionei a estação inteira Ela vai detestar O que está havendo? Ah, a inspetora está lá dentro Falando com a Vi Ela acabou inspecionando tudo sem ninguém saber de nada Ah, vai ser um desastre Atenção, por favor Emílio para a estação principal A inspetora quer falar com você Pelos meus rebites Eu espero que o jovem Emílio não esteja muito encrencado Eu sinto muito, pessoal Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Emílio por me levar para um agradável passeio Embora seja o seu dia de folga Só que eu mostrei pra você tudo o que estava errado Mas você também me mostrou tudo o que estava certo Gostaria que todas as minhas inspeções tivessem guias tão honestos Muito bom trabalho Então, quer dizer que nós passamos? Com nota 10 Não viram isso? Nós passamos, passamos Eu vou dar à estação de Chug Então, notas altas pela apresentação Pela organização E também pela disposição Bom trabalho, pessoal Tentem preencher o quadrado com tinta sem borrar Opa! Assim não Tudo bem, continuem tentando Relaxe, Bruno Você está se esforçando demais Ah, não! Desculpe, Dumba Não se preocupe Pelo menos você acertou o alvo Você logo irá dominar a arte Isso foi pra relaxar Hum, isso também O que vai querer ensinar aos jovens hoje, Owen? Misturar tintas É divertido vê-los aprenderem com os carros de tinta Me parece divertido Você se importa se eu ficar? É claro que não Quanto maior a plateia, mais divertido Isso mesmo, Cocó Agora vá para os círculos Não acredito Eu consegui Bom trabalho, Bruno Wilson, a tinta tem que ficar dentro das linhas Wilson, o artista vai pintar o pássaro Wilson, você está me ouvindo? Pare quieto, passarinho O que está fazendo, Wilson? Ah, para-choques Desculpe, Dumba O Dumba tem bigode Agora chega A Owen chegou para ensinar como misturar as cores É hora da aula de arte igual Owen, façam fila atrás de mim Uma fila, por favor Perfeito Vamos Desculpe, Wilson Você não Precisa ficar para praticar Mas... Pode vir quando tiver aprendido como controlar o seu carro Vamos, meus pequenos trezinhos Eu posso ficar e dar umas aulas extras para o jovem Watson Obrigado Seria ótimo, Pedro Nós temos que alinhar com os trilhos Eu estou tentando Túneis Acabo de escutar que a Morgan disse que a Kali já está voltando Ah, não Não posso dizer para ela que eu perdi o Ruth e a Tute Onde você os viu pela última vez? Pense Direita Não Esquerda Para a direita Para a esquerda Não Direita Não Esquerda Para a direita Esquerda Só mais um pouquinho Foi demais Ah, isso não tem jeito Por que nós não escutamos o Bruno quando ele disse Devagar, parem, preparem-se Virem com calma e cuidado Ah, é isso Nós conseguimos 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 Hum, eu fui para aquele lado Então, eles devem ter ido Para esse lado Ruth Dude Como a gente abaixa isso de novo? Procuramos por toda a parte Agora para aquele lado Olha É o Bruno Ah, Ruth Tute Pensei que vocês estavam perdidos Nós estávamos Mas o seu treinamento na plataforma giratória Foi a mais Tute Ruth Lição De todas Mas só se você parar de ficar mandando em mim Fechado Aí, Cocó Eu sei como podemos limpar toda a bagunça Vamos usar o aspirador de folhas Que ideia trintástica Obrigada, Wilson Somos um grande time Oh, não Oh, não Oh, não Veja quantas folhas no chão Organização e limpeza é assim que eu gosto É, parece que vou ter que vir mais tarde para limpar isso Ir, vem pra vir Funciona Cocó O Irving quer saber se você já abriu espaço para entrega Muito espaço Ah, sim O Wilson está me ajudando Ótimo Vou dizer a ele Obrigada, Christian Certo, Wilson Por que você não joga o material para reciclar no separador? Posso? Perfeito Jogando, jogando, jogando Você está parecendo o Irving Irving para vir Eu estou saindo Está tudo bem? Relaxa, Irving Eu tenho certeza que está tudo bem Jogando 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 Cuidado, Wilson Não tem mais espaço Está derrubando tudo Ah, não Ah, não Ah, não Cocó Organização e limpeza É assim que eu gosto Viu? Eu disse que a gente ia se divertir Agora para trás, Wilson Para trás? Tem certeza? Bom Eu acho que você consegue ver melhor do que eu Aqui vamos nós Wilson Ah, não O que foi isso? É um dragão Um dragão? Zephy, você está bem? A Zephy desmaiou Ela não se mexe Rápido, Bruno Você não tem medo de nada Você tem que ajudá-la Ok Eu vou entrar Ele é... Gigante Socorro 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 Bruno Bruno Zephy depende de mim Estou indo, Zephy O corajoso Bruno está chegando Ai, que medo O dragão está rindo do Bruno Eu admito que tenho medo de algumas coisas Mas não desse dragão É muito pequeno Um sapo? Você está bem, Zephy? Sim, eu estou bem Obrigada por vir me salvar Você foi corajoso Mesmo se era apenas um sapo Mas e aquele rugido? Um túnel faz um ótimo eco Às vezes algo parece assustador Mas há uma boa explicação Eu sei o que quer dizer, Bruno É só a Vick e o Emtumble Acho que estão procurando o nosso dragão também Olha só Achou o nosso sapo fujão Ah, ele é tão fofo Sorvete, sorvete, sorvete de tutti-frutti Está gelado, está gostoso e muito, muito bom Uma casquinha de sorvete de queijo, por favor Nossa, obrigada Vamos, Wilson Sorvete, sorvete de tutti-frutti Ah, não Wilson, como vai você? Bem, obrigado Por que eu não pedi ajuda? Agora é tarde demais Isso é ridículo Cadê o Wilson? Uma feira de sorvete sem sorvete? Eu acho isso um desastre Eu prometi a Vick Eu não iria decepcioná-la Eu preciso pedir ajuda Mesmo se eu parecia ridículo Para o Frostini Sorvete, sorvete de tutti-frutti Está gelado Frostini, Frostini Hein? Ah, Frostini Eu deveria ter levado o sorvete há horas atrás para a feira Mas eu estava gostando tanto do nosso passeio Que eu acabei me esquecendo da hora Não se sinta mal Isso é comum quando se está na companhia do grande Frostini Mas agora eu estou muito atrasado E os carros são muito pesados Eu preciso de ajuda Ou as pessoas não vão conhecer o seu fantástico bolo rock de framboesa Hum, isso seria um desastre Avante O quê? Avante Quer dizer, vamos, Wilson Ufa Obrigado, Frostini Ah, eu acho que você deixou as maçãs no hotel Ah, ah Desastre duplo Sinto muito, Tuti As coisas não dão errado quando eu estou no comando Por isso agora eu vou na frente Não, não é justo Mas eu me meti em granca por sua causa Ah, você às vezes realmente me irrita Ah, é? Mas você também me faz perder os parafusos Ah, tudo bem por aqui, jovenzinhos? É, tudo bem Valeu Maravilha, então eu já vou indo Tchau E até mais Eu que vou na frente Não, eu vou Assim está melhor Não pense que eu vou ajudar você com a sua confusão Você vira sozinho Tudo bem Eu não preciso da sua ajuda mesmo O Ruth está pronto para a ação A Tuti também está pronta para a ação Eu não sabia que você estava atrás de um novo visual, jovem Walnut Mas você está todo verde E ficou bom em você O quê? Vivi, eu estou totalmente verde, o que eu vou fazer? Ai, ai O Ruth e a Tuti devem ter misturado as cores Não, foi o Ruth É como se ele não pudesse distinguir o verde do vermelho Bom, alguns trens não podem, sabia? O que quer dizer? Vermelho é vermelho, verde é verde Mas para alguns é tudo igual Eles são chamados de daltônicos Ah, não Eu fui tão malvada com ele Eu coloquei a culpa nele por uma coisa que não era a culpa dele Esperem Há uma mensagem chegando Um Chugger em perigo Eu sinto muito, eu preciso voar Alguém precisa do supertrem Ele é o número um Ele é o bravo Ele é o forte Ele é o mais rápido E ele, ele já foi Ei, quem é esse aí? Ele é engraçado Você acha que pode fazer mais piadas como esta? Ora, o velho Pedro fala demais Quem precisa do supertrem? Nós temos Emery, o hilário Esse vai ser o filme mais hilário de todos Aviso especial Este Chugger vai levá-los a um passeio por Chugging Town Isto vai ser demais Emery é tão engraçado Sempre reconheço um grande talento Aqui nós temos Owen no Lava Chugging Lava atrás da sua marcha, querida Você está coberta de poeira Opa, cuidado aí, menina Francamente E agora vamos ao Rod, o bom amigo de Eddie Um pouco desastrado Cuidado Ah, tarde demais Só estava nervoso com a câmera Só isso Não sou desastrado Eu tenho apenas 150 ninhos O Chugger mais velho daqui É o nosso velho Pedro Ele fala demais Pode até te fazer dormir Bom, eu acho que já viu bastante Está na hora de deixar Chugging Town Ou então eu vou pegar o meu trilho Meu nome é Emery Por hoje é só, pessoal Ué, cadê todo mundo? Acho que feriu os sentimentos deles Mas minhas piadas foram tão engraçadas Agora que eu pensei nisso Talvez você tenha ido longe demais Ah, não Eu não tive a intenção Eles são meus amigos O que eu posso fazer? Coloquem o microfone Eu tive uma... Essa noite vai ser muito longa Que barulho terrível foi esse? Ah, não Ah, que barulho foi esse? Hora de acordar, Chugging Town Ah, que dia maravilhoso Eu aposto que todos dormiram bem Não! 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 Ninguém aqui consegue dormir direito Graças ao seu ronco Christian Quantas vezes eu tenho que te dizer Eu não ronco Você ronca sim O seu ronco foi capaz até de derrubar as aves do céu E os trens dos trilhos Não Ah, não seja ridículo Bem, se você não acredita em mim Por que não vamos à oficina agora mesmo E resolvemos logo isso? Tudo bem, vamos E vamos aproveitar a ida e pedir ao Morgan Para verificar a sua audição Freios em excelente estado Suspensão primária em excelente estado Falha detectada Falha detectada Objeto não identificado no reservatório Do que ele está falando? Hum, parece que você tem rochas aí dentro, Harry Eu nem cheguei perto de rochas Mas o que é que você estava fazendo lá na pedreira? Vendo pássaros? Vamos É melhor colocá-lo no rotador e dar uma olhada Ah, não Vou estragar a minha lataria Ah, tá bom Você não devia se preocupar com isso E sim, se eu vou conseguir dormir hoje Não me deixe Tchau, tchau, tchau